Música Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Você se comporta, você fica direito Você fica direito que você Prontou essa gestação inteira, garoto Ela não vai aprontar agora De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Música É como se eu tivesse Esperado toda a vida Pra te embalar É como se eu tivesse Esperado toda a vida Pra te embalar É como se eu tivesse Esperado toda a vida Pra te embalar É como se eu tivesse Esperado toda a vida pra te embalar Bem-vindo meu novo ser cercado de proteção de tanto amor, tanta paz dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser cercado de proteção de tanto amor, tanta paz dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado É como se eu tivesse esperado É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado É como se eu tivesse esperado É como se eu tivesse esperado Vem-vindo meu novo ser É como se eu tivesse esperado É assim que eu vou grudado nela É assim que eu sou feliz É assim que eu sou feliz Sei que ela também Reforça os laços Acalma os passos Não tenha medo, me dá um abraço Vem ver a vida num campo novo Viver um sonho, nosso desejo E vai chegar nos braços dela Vai descansar nos braços meus Sou sua mãe também Não tenha medo, nós somos fortes Tem duas mães, você tem sorte Vem ver a vida num campo novo Viver um sonho, nosso desejo Viver um sonho, nosso desejo Viver um sonho, nosso desejo